Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. A planta que eu estou apresentando para vocês hoje é o Aluman, também conhecida como Figatil ou Boudo Baiano. Essa é uma planta excelente para tratar problemas digestivos e também problemas no fígado e vesícula. Uma planta que vai auxiliar nos tratamentos de colesterol e triglicérides. Você usando ela junto com açafrão, ou com cardomariano, ou com dente de leão, picão preto, você vai potencializar o seu tratamento. É uma planta amarga, mas muito útil e pode te ajudar bastante, tá bom? Você pode fazer o chá, você pode fazer a tintura com essa planta aqui e você vai alcançar muitos benefícios com ela, tá bom? Se você quiser comprar plantas secas, desidratadas na sombra, plantas de qualidade, conversa com a Larissa no WhatsApp, que vai estar aparecendo aí na tela do seu vídeo. Vai ser um prazer atender você, tá bom? Use plantas medicinais, elas irão te surpreender.